Ai, eita gente, hoje eu tô sossegado, olha, hoje eu não quero piscina não, hoje eu tô na minha banheira mesmo, minha banheira bacana, né, olha, avisa pra mim aí que hoje eu tô sossegado, não quero nem saber, viu, hoje, hoje é meu dia, é minha tara, tá bacana aqui, ó, tomando minha cervejinha, na hora, eita, olha a banheira bacana, aquela banheira bacana, olha, deixa de ser mentiroso, calma, calma minha filha, calma o que, tu tá dando uma carroça velha cheia de água, calma minha filha, Eu tô denormado, aguardo a noite, eu tô denormado, que ele é mais mentiroso, rapaz, tô tomando uma cervejinha aqui, hein, cervejinha não me tira, gente, é cachaça mesmo, olha, tá pior que tem, mas você, 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 você tá na minha tarde, mas aguardo a noite, você tá na tua tarde? Aguarda a noite, você tá mentiroso, rapaz, pega mais fé, não vai da tua idade mentindo, oxe, isso não, rapaz, comigo não, a minha banheira tá bacaninha, é, linda banheira, oxe, aguardo a noite, vou, Já vai, ai meu Deus do céu, corre por meu almoço, ô senhora, eu, eu vim cobrar aluguel, senhora, Easy moço, dá pra você passar mais tarde, tô apagando a salgueira agora, já vai moço, tô indo, tô recebendo o rapaz aqui, viu, passa, uma chata, agora tem que ir, viu, passa, uma chata, tá? E aí Zé, beleza? E aí rapaz Vem tu passarinha bonita Zé Dá muito trabalho, vem cá Zé Como o que esse passarinha aí? É com o que feijão, com arroz, macarrão, rapadura com farinha E final de semana não é para uma cacaça ainda Você ignora, rapaz? Agora pifou Eu só fiz uma pergunta Você é até idiota rapaz Você é ignorante rapaz E pergunta besta E agora? Quando é que tu já vai? Eu vou sair Vai sair? É Para ir fazer as cobras mais essas eu não podia Puxa, agora pifou, agora não Eu já saí, você vai beber Pera aí que eu também vou mais você Pera aí Onde é que tu vai? Vou mais você Bora, você agora vai Beber? Beber Você bebe todo dia que eu vou Eu não vou mais, eu não vou mais Vai, você agora vai Você não queria ir? Não vou mais não, vou lá Agora pifou, vai não Vai pra casa, vai Fica arrastado aí de qualquer jeito hoje pra lá Partiu, vamos pro chamazé Bora Bora O que é que você está fazendo aqui, hein? Calma Dona Xaninha Calma Dona Xaninha Nós só vim ver Zé Porque todo vez que você vem aqui é pra gente ver Você está vendo com quanto diferente? Oxe, não A gente faz, tá com o tempo que a gente não viu Ele vem só conversar com ele O que é que ele não tem lá no muro? Que ele fala que eles vão lá Agora vai que ele não sai Que eu me falo Tá bom, tchau Dona Xaninha Tchau Dona Xaninha A gente só quer falar com ele só Tchau Tentou a rodeia por aí Desce pela casa da vizinha E nós vamos por aqui Faz nada que aconteceu Vai, vai, para Vai, vai, vai Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vindo, safado Vindo, vindo Tchau, viu Feliz parado Tchau Daqui eu não saio Bora, Zé Anda, Zé Vai, Zé Desce, desce Adianta, Zé Aí Partiu Casa da prima